Música Christian Bale tinha 13 anos quando o mundo o conheceu no épico de guerra O Império do Sol de Steven Spielberg Como muitos outros atores prodígio, ele poderia ter despontado para o anonimato logo depois Mas cresceu diante das câmeras fazendo cinema Música E quando Christopher Nolan assumiu o filme que ressuscitaria o Cavaleiro das Trevas no cinema Não pensou duas vezes Christian Bale seria o intérprete perfeito para dar sangue novo a Bruce Wayne e ao Homem-Morcego em Batman Begins Você vai ter perdido dentro desse monstro de você Eu estou usando esse monstro para ajudar outras pessoas, como o meu pai fez Música Já Matthew Modine não começou tão cedo assim no cinema Só que desde os primeiros filmes destacou-se como um protagonista de mão cheia Em longas como Asas da Liberdade de Alan Parker e de Caso com a Máfia de Jonathan Dean Matthew também teve o requinte de ser dirigido por Stanley Kubrick em Nascido para Matar Agora ele só é visto como coadjuvante em filmes que certamente não se tornarão clássicos, como Carga Explosiva 2 Isso não é uma zona de guerra, isso é uma cidade americana Onde está meu filho? Música 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 Música